O período do inverno ainda nem chegou na metade. As baixas temperaturas só vão passar o bastão para a primavera no dia 23 de setembro. Não é reclamando não, mas as previsões climáticas estão meio estranhas. Até choveu semana passada, pelo menos aqui em Governador Valadares. Mas você sabia que a umidade relativa do ar anda revirando o clima? E essa briga pode até interferir na saúde humana. Os simpatizantes do friozinho dizem que é no inverno que as pessoas ficam mais elegantes. Já quem prefere o calor argumenta que o verão é o ideal para se divertir. Mas será que as pessoas sabem que tanto o excesso da umidade do ar, que naturalmente surge com as altas temperaturas, em que a incidência de chuva é maior, quanto a baixa umidade comum no inverno, podem fazer mal à saúde? Vem acarretar a questão respiratória nessa mudança, principalmente Valadares, que tem o clima, tem altos e baixos, então a gente vem sofrendo com a situação. Minha filha, aquele ar seco que estava, tem muita rinite. E só essa chuvinha que deu já deu uma melhorada boa no ar. Eu acho que já parou a tosse, parou tudo. Está muito bacana. Essas características são comuns quando o tempo está seco. É quando aparecem os problemas respiratórios. Segundo os médicos, os mais frequentes são gripe, rinite, sinusite e pode chegar aos casos mais complexos, como bronquiolite. No entanto, quando o ar está mais úmido, crises alérgicas também podem surgir. Este clima é propício à proliferação de ácaros, bactérias e fungos. Aí, as alergias atacam. Já quando a gente tem a umidade relativa do ar muito baixa, isso favorece muito a transmissão de infecções por vírus. Principalmente vírus de gripe, vírus de resfriado. Então, o vírus, ele aproveita esse período do ano, frio e seco. Então, a gente tem uma incidência muito grande de vírus de gripe, de resfriado. Esse período, realmente, é onde a gente tem essa incidência maior. Tanto é que a prevenção dessas infecções é feita através de uma vacina de vírus de gripe. Você pode observar que elas são aplicadas a partir de abril, exatamente para prevenir essas infecções nesse período do ano. Então, tanto a umidade excessiva quanto a baixa umidade, elas, assim, prejudicam o organismo. Ou por infecção viral na baixa, ou então por aumento da proliferação de fungos e ácaros, que favorece muito as alergias respiratórias. As chuvas dos últimos dias não costumam andar de mãos dadas com o inverno. Elas raramente aparecem neste período. Na última semana, podem ter contribuído para a alta umidade do ar. Para o comecinho de agosto, o meteorologista Rui Bram dos Reis faz uma previsão. A tendência é que o frio fique firme, mas sem quedas exorbitantes. Podemos observar aqui que uma frente fria vai estar passando aí no dia primeiro. Com a possibilidade de trazer chuvas para alguns municípios das regiões oeste, sul, central e zona da mata. Mas chuvas de fraca intensidade. E a massa diapolar atinge mais o sul do Brasil. E rapidamente ela vai avançar no sentido do oceano Atlântico. Então vamos ter aí uma pequena queda das temperaturas. Nada significativo nos próximos dias e neste início de agosto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar esteja entre 50% e 60% para que os seres humanos, os animais e até as plantas estejam seguros. Durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, aqui em Governador Valadares, o índice tem ficado acima de 70%, ou seja, bem mais do que o adequado. Sendo assim, alguns cuidados podem ser adotados para evitar possíveis danos à saúde. De hora em hora, tomar algum tipo de líquido, ingerir bastante líquido durante o dia, porque mantendo o organismo bem hidratado, essa umidade relativa do ar baixa, ela vai ter um efeito muito pequeno. Outro cuidado importante, manter o ambiente da casa ventilado. As portas abertas, janelas um pouco abertas, porque o ambiente, quando ele está muito fechado, a tendência nesse período do inverno é manter esses ambientes fechados, isso facilita muito a transmissão de vírus nesses ambientes. Antes de usar essas roupas de inverno, as que tiverem condição, é só lavar. As que não tiverem condição de lavar, roupas mais assim, às vezes com casaco de couro, o ideal é o seguinte, colocar essa, mesmo no cabide, pendura ela no varal e deixa ela tomar sol durante o dia. Porque durante esse dia o sol vai eliminar fungos, vai eliminar ácaros, então isso já é uma prevenção, porque é muito comum, às vezes, pessoas que são alérgicas, pegam um casaco guardado muito tempo, vestem esse casaco e aí desenvolvem uma crise de rinite, crise de asma, uma sinusite alérgica, exatamente pelo contato muito próximo.